Passa na InstruCur, passa na InstruCur, pendura com a guitarra, bass drum, speaker, trumpet, saxofone, interface, microfone, qualidade, massa alto, preço não, nada caro. Pra massa informação passa na InstruCur, na dominguita o R45, ou sobre www.instrucur.com. Corde bom? Pra massa informação passa na InstruCur, na dominguita o R45, ou sobre www.instrucur.com.